Música Era uma tarde de domingo, tinha muito sol Jogo do Flamengo, Fluminense legal Johnny viu anunciado no jornal Foi na pluma lá que ficou na geral E foi na primeira vez que tinha a sensação do gol E foi bom Foi gol Gol do Vigão, 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 foi gol Johnny viu Johnny executivo de uma multilegal Mora em suíte presidencial Mas naquela tarde tudo, tudo mudou Guarda em sua cintura o negócio E com uma voz muito grossa e seu ouvido mudou Foi gol Foi gol Gol do Vigão, 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 foi gol E Johnny virou, Sertinho Serra Gol do Vigão, foi gol 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 De repente, o ponto da presença do Vigão, foi gol E de repente, o ponto da presença do Vigão, foi gol E o ponto da presença do Vigão, foi gol Foi gol Gol do Vigão, foi gol Gol do Vigão, foi gol Gol do Vigão, foi gol E Johnny virou E Johnny, o ponto da presença do Vigão, foi gol E Johnny, o ponto da presença do Vigão, foi gol Toma o cu do Sarney!